Deixar as relações entre patrões e empregados mais flexíveis e modernizar a lei trabalhista que já tem mais de 70 anos. Essas são algumas das mudanças que a reforma trabalhista deve trazer para os cidadãos. São 12 pontos que vão poder ser negociados entre as empresas e os trabalhadores, como por exemplo a divisão das férias em três períodos, a participação nos lucros da empresa e a possibilidade do trabalho remoto, que é aquele feito de casa, pelo celular ou pelo computador. Para o presidente da Comissão Especial da Reforma Trabalhista, o deputado Daniel Vilela, o momento de crise que o Brasil está vivendo é muito propício para as mudanças que devem aquecer o mercado de trabalho. O Brasil tem pressa, nós faremos aqui o debate democraticamente, ouvindo todas as partes, para que a gente possa construir o texto mais atual possível, modernizando e deixando bem claro que não há nenhum tipo de retirada de direitos. Todas as mudanças vão ter que ser acordadas entre as partes e aprovadas pelos trabalhadores em assembleia. Alguns pontos da lei não vão poder ser alterados, como por exemplo o direito ao fundo de garantia, ao 13º salário e a licença maternidade. A expectativa é que o parecer seja aprovado nos próximos três meses. Depois da aprovação na Câmara dos Deputados, a pauta segue para o Senado Federal. Após a votação nas duas casas, se não houver por parte da Casa Revisora nenhuma alteração, vai para a sanção do presidente.